E aí galera, mais um bom dia com o Barão aí sem corte, rapaziada, mantendo vocês muito bem informado logo às 8 da manhã, tá? É o seguinte, né? Nova box aí, épica pra semana. Quais serão os épicos aí da semana? Quais serão, né? Tá rolando a box aí da English League, tá galera? A última box que veio foi a box com o Tchavichenko, então tá rolando essa box agora aí com o Beckham, Makilele, Rosic, English, Miffes, né? Os meio campistas. Então chegou aqui anteriormente, Italian League aí com os jogadores de ataque, né? Com Snyder, Totti e o nosso queridíssimo Tchavichenko. E a última box que chegou foram a box, a primeira box na verdade, né? Dos guardiões aí com o Oliver Kahn, Nesta e o Roberto Carlos, tá galera? Eu particularmente acho que os jogadores big time não voltarão para o game mais, a não ser que venha com ímpeto, tá? Particularmente é uma opinião que eu acho, porque na minha opinião não vai fazer sentido nenhum, galera. Vocês virem aqui estarem contratando esses épicos aqui normais, tá? A não ser que seja uma box, digamos que de graça não vai ser, mas vamos supor, com promoção, algo do tipo, vier em algum evento, para mim não faz sentido nenhum mais essas cartas, agora com as cartas com ímpeto, tá? Inclusive também as big time, como eu citei. Comenta aí se você acha, se tem sentido ou não também essas cartas aí chegando normais, como estava vindo, né? Perdeu o sentido, a Konami ela vai atropelando uma carta em cima da outra aí, como foi do 22, agora está sendo no 23 também, nem bem as cartas chegam e as cartas já estão ficando aí de escanteio, né? Yu-Gi-Oh, né? E os épicos da semana, rapaziada? No banco de dados, tem os jogadores que todo mundo já conhece, tá? E chegaram novos jogadores, tá? Pelas as boxes que eu citei aí, recente, galera, né? Que a primeira foi essa daqui, da Itália, da Nation, com esses jogadores aí, e agora vieram por liga, eu apostaria na liga da Espanha para a semana, tá? Então essa daí foi da Itália que veio, né? E essa daqui foi, ah, essa daí não, perdão, Essa daqui, ó, foi a da English League que está rolando agora. Então eu, particularmente, apostaria na box da Espanha para a semana. Porém, tem jogadores que chegou no banco de dados também, muito importante, que são um deles aí, o Ribéry, né? Que muitos de vocês aí gostariam de estar vendo no game aí, tá? O Ribéry aqui, deixa eu estar aí a carta do Ribéry. Seria uma box aí se baseada no Bayern, tá? Assim como o Ribéry tem o novo Mataus também já no banco de dados aí do game. E para finalizar, e estar fechando também, teríamos o Zé Roberto aí chegando no game em primeira mão, tá, galera? Mas, particularmente, para mim ainda, eu acho que vai ser a box da Espanha Liga, né? Então comenta aí embaixo qual é a box que você mais aguarda para essa semana. Quero saber de todos vocês aí também. Ainda essa semana eu trago para vocês aí, assim que a gente tiver o vazamento correto, qual vai ser a box, né? Por enquanto aí é só umas previsões aqui do Barãozera. Boa semana a todos vocês, mano. Bom trabalho e, mais uma vez, um bom dia. Vídeo ligeiro. Se inscreva no canal e deixa o likezão. É nóis. Aquele abraço, mano. Fui, galera!